Simplesmente uma K-47 Sniper. Essa arma aqui é especialista em te botar os caras, mano. Essa daqui é, gente. Que é isso? Pô, imagina se pega, mano. Nossa! Gente, marker, velho. Ah, mano. Caralho, tô... Bicho! Ai! Uuuu! O cara acabou de me finalizar, tá? Ah, toma no c... Ai, pega, 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 eita! Ah, filha da puta, tá soco no seu... Caralho, boneco... Olha, filha da puta, mano. Esse mal... Que isso, que isso? Hihihihihi... Como é? Acabou. Ah, não deu não, hein? Não deu não. É só pra falar, né? Sério, mano, a movimentação aqui tá muito gostosa, hein, cara. Sério louco. Toma. Ah, f***. Eita, concha? De feijão? Caraca, quanta granada, véi. Mano, a granada é stunna, tá ligado? Tudo stunna nesse jogo. Bala é stunna, granada é stunna, stun, stunna, a flecha é stunna. Filha da p***. Que isso, mano? Mano, é pior que... Mano, é pior que... Nossa, essa bala de stunna, véi. O bagulho desvia a minha mira antes de bater em mim, cara. Puta! Nossa, hitmarker, nem ferrando. Aí foi doído, véi. Aí foi doído, mano. Caraca, que bacana. Entrar logo numa sala que já tá apanhando pra cacete, mano. Muito bom, véi. Mas, mano, eu tô aqui de volta no MW3. Sinceramente, tô me divertindo bastante no jogo, apesar do skill base de tá insano. Os lobis tá aparecendo no final de campeonato, tá ligado? E acontece isso direto comigo. Mal puxei a partida, já caio no time que tá perdendo, levando mó surra do cacete. Mas eu tenho uma K-Sniper, mano. Uma K-Sniper cor abacate. Segura. Eu ainda não tinha gravado o vídeo com ela, depois da beta. Mudou um pouco o jeito que ela funciona, mas essa daqui, no geral, é a classe. Essa daqui é a melhor classe pra essa sniper, cara. Não tem como. Tá com calor do cacete, mano. Nossa, o cara já me espera. Mas eu sinto que tem alguma coisa de errada com o Ghost, mano. Tá vendo, meu boneco, como tá ali no mapa? Ele tá amarelo forte. Se eu tô andando, ó, ele fica amarelo fraco porque o Ghost tá funcionando. Só que parece que assim ele ainda não funciona. Parece que só tá funcionando o Ghost quando você tá correndo, tá ligado? Aí a partida vai acabar e eu não consegui fazer nada nem... É, é isso. Mas é, apesar do jogo tá atrás de pra cacete, tem sido daorinha também divertido jogando ele. Gostei, tá de ganhar mais uma derrota. O jogo ainda tá bom, tá ligado? Tem muitos problemas, mas no geral tá divertido de jogar. Às vezes. Eu só queria que tivesse uma sniper mais normal. As sniper desse jogo estão tudo estranho. A daora desse sniper é que eu consigo rushar muito com ela, tá ligado? Cadê, véi? Meu Deus, não me enxergo essa pessoa aqui nesse COD, véi. Eu acho que eu tô precisando de um óculos gamer, cara. O cara me enxerga instantaneamente. Não! Não, matei o cara ainda, foi outro cara. No geral, assim, eu acho que a movimentação desse jogo ficou no ponto certo, tá ligado? Tipo, não tá muito insano, mas também não tá paradão. Tá no... Na real, tá bem até que insaninho. Vamos classificar assim, insaninho. Tô gostando bastante desse estilo de movimentação assim. Mano, eu não vejo ninguém, véi. Eu fico perdido, cara. Eu acho que principalmente nesse mapa aqui, mano. Eu mato os caras e fico olhando assim por horizonte pra ver se eu acho mais. Vocês estão assistindo algum anime daora, mano? Eu tô pra assistir... Nossa, eu tô pra assistir muita coisa, na real. Faz um tempo que eu não paro. Mano, eu peguei pra assistir One Piece e Dragon Ball Z inteiro. Simplesmente não assisto mais nada na minha vida. Eu achei engraçado isso quando eu tô comentando, não presta atenção em absolutamente nada, tá ligado? Mano, minha arma tá quebrada? Eu tô dando hitmarker toda hora. Ah, não, veio outra hit. Nem ferrando. Foi hitmarker isso. Beleza. Não, para a vida, gente. Ah, jogo. Por que me odeias? Por que me odeias, joguinho? Não. Só vai, velho. Mano, ele vai, mano. Camper aí, camper aí. Toma, mano. Nossa, mano. Oh, eles estão, eles estão. Só vai, mano. Caramba, eu defendi bem. Ah, vai tomar no cu. O que é dervo? Puxa aqui. Memes. Meu Deus, olha essa dúzia. Pega sniper e enfia no cu, arrombado. Ai. Vira aí, vira aí, vira aí. Que delícia, que delícia. Cadê? Eu vou virar, cadê? Se for pequena essa porra, ele tá fugindo, seu merd. Ó o pequeno do caralho. Fizeram de 12 centímetros da porra. Isso é muito fácil, Marilton. Muito fácil, Marilton. Muito fácil. Mas é, mano. No geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O joguinho tá... Tryhard, mas tá divertido até. De um certo jeito, sabe? Skillbase junto com granada que estuna, stun que estuna, flash que estuna, bala que estuna, coronhada que estuna... É, complicado. Cara, mas a gameplay em si, base, tá muito boa, viu? Não tá brincadeira. äus mains com granada. É,apped anos com granada. everlastar. Dev man. Eu vou até...